Atleticanos, né? Depois do título conquistado lá na Arena MRV em Belo Horizonte. Vamos mostrar aí a provocação. Olha só, primeiro campeão do Galinheiro, né? Galinheiro é como a torcida do Flamengo tem chamado a Arena MRV, né? O novo estádio do Galo. O primeiro título em disputa por lá foi vencido pelo Flamengo e a torcida não só levou a faixa, como também cantou, né? É uma música lá também fazendo... E cantou, eu acredito, o tempo todo, em tom de deboche, né? Também teve isso. Também teve isso. Em tom de deboche com o Atlético. E aí a saída do Hulk de campo também foi curiosa. Mandando um beijinho para a torcida ali, né? Acho que até um beijinho carinhoso. Talvez o pessoal estava querendo uma foto, alguma coisa? Acho que estava pegando o pé dele e deu uma ironizada também. Aí está de boa, né? Aí é normal, aí acontece. Aí faz parte. Fato é que o Hulk é um grande personagem, né? O Hulk, aliás, teve um papel a se destacar. No domingo. No domingo. Como líder, como alguém que sabe a importância que tem. Legal chamar isso aí para valorizar, né? Em conter os tumultos, em tentar interceder junto aos torcedores. Em momentos até que a coisa ficou perigosa, ele foi para a linha de frente ali, tentar atuar junto aos torcedores para conter a possibilidade de que algo mais grave viesse acontecer. Ele foi muito bem. Se há alguma coisa, além do grande futebol do Hulk, se há algo que não dá para negar nessa passagem dele do futebol brasileiro, é a exata noção da importância dele, né? E que ele sabe assumir esse papel de líder, de símbolo de um time. Ele incorporou isso de uma maneira de muita dignidade. E sempre acaba, queira ou não, o atleta, ele vai passar ele marcando e coisa, mas sempre acaba no ser humano que você é, certo? Esse líder, ele podia ser um louco, um vagabundo falando coisa, mas não é. E essa mensagem de cara de peso, cara, de história, é o que realmente marca em alguns momentos, assim, né? É educacional. É uma carreira espetacular do Hulk, né? Vamos ouvir Gabriel Milito, ele já está se preparando.